Eu tô aqui na Atenê Mármore e Granito. Sabe que a Atenê trabalha com material importado? Eles trazem da Grécia direto pra você. Inclusive, tem um material que é a exclusividade da Atenê, que é esse material aqui. Você só encontra aqui na Atenê. Realmente, eles têm um bom gosto incrível. E aproveitando a ausência do dono, né? As meninas resolveram enlouquecer e colocaram tudo na promoção. Aqui, olha, são réplicas de esculturas gregas que você encontra aqui também, que está à venda, tá? Agora, se você tiver uma ideia de um aparador, ou de uma peça, de uma obra de arte, queira fazer em mármore ou granito, pode trazer aqui que eles vão fazer pra você. Olha, ali tem uma prateleira onde você encontra um relógio bem diferente, olha, imitando as colunas gregas, né? E aqui você encontra. Agora, piso pra você colocar aí na sua casa. Aqui você vai encontrar com qualidade, olha, muito com acabamento de primeira e com preço legal. O Stamartes viajou? Então ela resolveu colocar tudo na promoção. Aproveita enquanto ele não volta, hein? Então aqui a gente vai começar mostrando esse branco Taços. Olha, esse é o A4, na medida de 15 por 30,5, você vai pagar somente R$19,80 ou metro quadrado. Aqui embaixo, olha, tem o crema. Esse é o crema escuro, né? Grego escuro, na medida de 25 por 30,5, somente R$29,00, gente. Olha, de enlouquecer, tá? Agora aqui ao lado tem o outro branco Taços, o A4. Só que esse é 30,5 por 30,5, saindo R$39,80. Pra cá tem o outro, você quer uma cor mais escura? O cinza libere. Esse 30,5 por 30,5, você paga somente R$39,80. E esse aqui, olha que lindo, esse é o botitino. O botitino, na medida de 30,5 por 30,5, somente R$59,80. Gente, essa galeria de arte que é a TN, fica de segunda a sexta, às 9h, às 19h. Sábado, das 10h, às 17h. Domingo não abre. Avenida Pacaembu 1004, aqui no Pacaembu. E o telefone é 3662-0888. E a gente volta já já com mais promoção da TN. É 3662-0888. A TN.